O cliente chegou, ah Marlon, então eu já perguntei pra ele tudo sobre o processo, eu vou chegar pra ele cuspindo solução. Não, tá? Você precisa, antes de tudo, desenvolver uma relação de empatia. Então você vai, o cliente vai chegar, você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, vai oferecer pra ele um copo d'água, vai oferecer pra ele um café, se você tiver uma secretária, vai pedir pra que ela traga, às vezes é melhor pedir pra ela já trazer uma água e um café, pra que isso já evite esse elemento, já mostre um pouco mais de autoridade no seu caso. E depois você vai perguntar pra ele o nome dele, como é que ele está, se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo, você vai dizer que, ó, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista. Nesse momento você já tem que saber se essa pessoa é uma pessoa que está procurando você porque ela te conhece, ou se essa pessoa é uma pessoa que está procurando você porque aleatoriamente alguém indicou do além e não tem nenhuma noção de autoridade que você tenha. Tindo do pressuposto que essa pessoa não tem uma noção de autoridade sua, e você vai perguntar pra ele o que aconteceu. Ah, mas o que está acontecendo eu já sei. Não interessa. Você precisa começar a desenvolver com esse cliente uma questão de empatia. E não tem coisa que desenvolva mais empatia do que deixar que a pessoa fale, tá? Deixar que a pessoa fale e você, além de deixá-la falar, tem que se mostrar interessado. Aqui tem um ponto importante. Atendimento de advogado não pode ter meia horinha, tá? Não é dez minutinhos sentado conversando, fala o que tem que falar, vamos direto ao assunto e vamos resolver o problema. Isso não existe. Isso não vai fazer com que você passe a autoridade e desenvolva todas as emoções que são necessárias pra você conseguir fechar um contrato. Então não passa isso. No atendimento que você vai fazer, você não pode ter limitação de tempo. Ah, Marlon, mas aquele cliente que gosta de tornar o advogado psicólogo. Vai acontecer. Às vezes a pessoa vai começar a falar, ela vai falar coisas que não tem nada a ver com o processo, coisas que não tem absolutamente nada a ver com o que você vai ter de necessidade em relação àquele processo. Mas não importa. Deixa ela falar. Preocupe-se com o que ela está falando. Importe-se com o que ela está falando. Quando você for fazer alguma pergunta pontual, pergunte a respeito do que ela está falando pra que ela possa falar mais. e você, enquanto ela está falando, está fazendo as suas anotações daqueles pontos que são efetivamente mais importantes. Você vai mostrar pela empatia pra você desenvolver pra ela um laço de empatia.